Dois jogadores da equipe sub-20 do Internacional de Porto Alegre foram demitidos depois de uma publicação nas redes sociais. No vídeo, Matheus Monteiro conta que teria dopado uma mulher com uma droga sintética. No vídeo, o atacante Matheus Monteiro conta que dopou uma mulher ao colocar na bebida dela uma bala, como é chamado êxtase, uma droga sintética. Eu coloquei uma bala lá no copo dela, ela ficou daquele jeito ali. Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho, larguei ali, ela ficou mal ali. E eu entrei para o quarto. A cena foi gravada pelo volante Luiz Vinícius, que divulgou o relato nas redes sociais. Os dois fazem parte da equipe sub-20 colorada. As imagens revoltaram os torcedores, que pediram providências ao Internacional. O clube só se manifestou por meio de uma nota. Sem dar explicações, o Internacional informou que rescindiu os contratos dos atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinícius. Matheus era considerado um dos destaques do time sub-20. Lamento, porque é um grande jogador, já treinou conosco aqui, tinha um futuro brilhante. Espero que ele possa, quem sabe, ter até uma chance por um erro, é um garoto. Nesta tarde, os atletas foram à delegacia da mulher prestar esclarecimentos. Luiz Vinícius saiu sem falar com os jornalistas. Matheus disse que o caso não aconteceu e que foi tudo uma brincadeira. Eles resolveram fazer lá uma galhofa, digamos assim. Simplesmente foi um bando de garotos, num apartamento, eles não estavam em festa, em nada, não tinham bebido, não tinham se drogado. Simplesmente eles fizeram uma filmagem e lançaram ingenuamente na internet, que é uma coisa que tomou toda essa repercussão. Não é a primeira vez que Matheus se envolve em confusão. O paulista, de 20 anos, tem cinco ocorrências por violência doméstica registradas pela companheira. Agora, a delegada aguarda alguma denúncia para dar andamento no caso. Essa vítima precisa ser identificada. Se alguma mulher foi vítima, ela precisa nos procurar, então, fazer o relato. Nós estamos investigando, nós vamos ouvir todas as pessoas que estavam na casa para esclarecer o contexto daquilo que foi dito.